O Oliver vai fazer aniversário e quem tá fazendo os docinhos são o Oliver e a Lindsay. Será que isso vai dar certo? Será que foi uma boa ideia minha? E aí filho, tá conseguindo? Ô tô, muito bom. Vamos ver. E você filha, você não tá fazendo? Tô, tô fazendo sim. Fazendo, tá? É comendo.